Mais uma exclusiva do A.J. Jonatas Delipi 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 Cê quer saber se eu vou pra casa Vou porra nenhuma Quer saber se eu vou pra casa Vou porra nenhuma Como eu vou beber Foda pra caralho Me danca no carro Vapu 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 V Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Eu te pergunto e tu me fala, tu me fala o que eu pergunto Eu te pergunto e tu me fala, tu me fala o que eu pergunto Não tem namorado, tá pegando todo mundo Esco, dedinho na boca, sobe fazendo carão Esco, dedinho na boca, sobe fazendo carão Hey G, 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 Dreson Rodrigues Drayson Rodrigues Eu tô de pizem, vem cá nessas malucas E aí, Jays, Dudu Vieira e mais E aí, Jays, 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 Jays Drayson Rodrigues Drayson Rodrigues Vamos de novo, pô Vai sentar pro amigo e a puta Vai, 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 vai Vai sentar pro amigo e a puta Porque ela senta arrepia de marrança É o Mandela um zero um Pode soltar o Mandela Vai sentar pro amigo e a puta Vai sentar pro amigo e a puta E aí, J.J. Gabriel Trindade Nós tem o talento norte, bota só, caçó Joga tudo dentro, 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 parte e volta, soca, soca Joga tudo dentro, parte e volta, soca, soca Joga tudo dentro, parte e volta, soca, soca Joga tudo dentro BJJ Gabriel Trindade BJ Oficial Fluxo Produções Apenas siga o fluxo Apenas siga o fluxo E aí Eu vou sentar, vou rebolar Vou jogar na sua cara Toma a buceta, doitoma Toma a bucetada Toma a buceta, doitoma Toma a bucetada Toma a bucetada Toma a bucetada O que Marcos tá tocando E o Gê lhe bota sem pressa Se não der buceta Vai ficar careca Eu vou sentar, vou rebolar Vou jogar na sua cara Toma a buceta, doitoma Toma a bucetada Toma a buceta, doitoma Toma a bucetada Toma a buceta, doitoma Toma a bucetada O que Marcos tá tocando e o Gê lhe bota sem pressa Se não der buceta Vai ficar careca Se não der buceta Vai ficar careca Se não der buceta Vai ficar careca Senta pra um Senta pra dois Senta pra três Senta pra quatro Senta pra dois Senta pra dois Senta pra dois Senta pra dois Toma a bucetada Toma a bucetada Toma a bucetada E aí que Marcos tá tocando a sua cara Toma a bucetada 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 É o Nia que chega em Brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro banco Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se preparar, na rabatomata E em Brasa, tô de dança, não quero ser AJ, Darix, Simplesmente diferenciado Na empurrada, vai ser 그러�ada Com raiva e botada, com raiva e botada É mais gostoso e só Dei no tonga, 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 de Comanda-se comandardies Nada muda, é almoço com a família Domingão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Tô no quarto, porra Tô comendo a sua filha, tô no quarto, porra Tô comendo a sua filha, tô no quarto, porra Tô comendo a sua filha, tô no quarto, porra Tô comendo sua filha, tô no quarto, porra Tô comendo sua filha, tô no quarto, porra Cabe-lo-lourinho disfarçado e coisa e tal Cabe-lo-lourinho disfarçado e coisa e tal Tô comendo sua filha Tô comendo sua filha, tô no quarto, porra Cabe-lo-lourinho disfarçado e coisa e tal Tô comendo sua filha, tô no quarto Tô comendo sua filha, tô em suits GT Boa tivesse filha Mas tudo isso comendo sua filha Tô comendo sua filha, dentro de sua filha Te tirar de cima do meu pau No pele, na pele, não é só de ser camisinha Eu vou jogar tudo dentro da xeraca da 9 e vem Vem toma leitada na bolsita só da nada Vem toma leitada na bolsita só da nada Vai, toma pau Toma 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 toma, Toma toma Toma, 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 vai, toma pau Toma, 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 toma pau A.R. Company I think I'm gonna stop breaking my mind Oh, piazão, que você respeita AJ, Thiago, R.E.S.C. A.R. Company I think I'm gonna stop breaking my mind I do have a world, I feel like I'm gonna stop breaking my mind I don't know why I'm gonna stop breaking my mind I feel like I'm gonna stop breaking my mind That's my name, that's my name, that's my name Quando o Peterzinho mandar Meninas vão rebolar Se prepara pra sentar Pra mim vai separar Hoje na franquia eu quero ver se acabar Hoje lá no Mandela eu quero ver se acabar Sensacional Vem devagar Senta legal Vem devagar Tá tudo a pôr me soltar Hoje na Pantico eu quero que desacabar Hoje lá no Mandela 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 eu quero que desacabar DJ Tiago ESC DJ Oficial Fluxo Fluxo Produções Tudo a pôr me soltar Hoje a pêrme Que desacabar Hoje na Pantico eu quero que desacabar Hoje lá no Mandela eu quero que desacabar Hoje lá no Mandela eu quero que desacabar Tu vai sarrar, 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 sarrar do grau Tu vai sarrar, sarrar, sarrar do grau Tu vai sarrar, 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 sarrar do grau Esse senhor vai matar na turda profissional As meninas da quebrada De ponta a ponta Ateria amassa Vá fora o lança Na onda da bala Quando balança Esfrega a jaca Caciga-se mamar Na maconina ou elipa Ela tá pronta Se já vá fora Também já mamar Tu que é o tal do Thiago, ele é de ser Piazão do demônio mesmo, né? Vá fora também já trança A balança e vá fora Vá fora o rimando De chama de chava e bola Vá fora o rimando Da tentupe, do verde Lala E volta Acende um do verde da marinha Balance Balança e vai fora Balança e vá fora Balança e vá fora Balança e vai fora Balance e vá fora J.J. J.J. João Vitor J.J. João Vitor J.J. Só produção J.J. A culpa é da fofoca, te mandou morar na rua Lava zona de casa, pra casa, pra puta Eu vivo na gandaia, então não se iluda Me vem toda revoltada, pagando de maluca Não nasce pra casa, nasce pra da peru, pras puta Não nasce pra casa, nasce pra da peru, pras puta Não nasce pra casa, nasce pra da peru, pras puta Não nasce pra casa, pras vale que amo e sua vida não bagunça Pras vale que amo e sua vida não bagunça Pras vale que amo e sua vida não bagunça Pras vale que amo e sua vida não bagunça Hoje é aniversário dela AJ João Vitor DJ Oficial Fluxo Fluxo Produções Voltei o lança pra baforar com ela Em cima da minha laje, meu lado eu taco nela Faz dois louca no doze, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, toco em cima, boto dentro E novinha safada, usa um ponto de engravida Onda, onda, pote nela, ela só quer curtir a vida Onda, 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 pote nela, ela só quer curtir a vida Ela faz bastante na pirro, bastante na pirro, bastante na pirro, bastante na pirro Ela faz bastante na pirro, bastante na pirro, bastante na pirro, bastante na pirro E aí 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 Baixa Engata a primeira Enquanto eu piloto ela bava no minha cabeça Marcha Engata a primeira Enquanto eu piloto ela bava no minha cabeça Marcha Engata a primeira Enquanto eu piloto ela bava no minha cabeça Baixa e gata primeira Enquanto eu piloto ela babando Ei, gente João Vitor Blumenau, Santa Catarina Atenção usuários de droga Próxima estação Pantanal Pantanal Desembarque sentando no Pantanal Atenção usuários de droga Desembarque sentando no Pantanal Desembarque sentando no Pantanal Beat Designer Badge Elohim Dias Vira e covarde Vira e covarde A nossa tropa é foda Coleciona a virgindade Vira e covarde Vira e covarde É o DGWM Coleciona a virgindade Pela visão da viagem Pela visão da viagem Pela visão da viagem Vai picando a vontade Vai vencendo a vontade Vai ficando a vontade, vai crescendo a vontade Vai ficando a vontade, vai crescendo a vontade Vai ficando a vontade Todas estão aqui presentes, a vinte e três com vida Nós que eu tenho, nós que eu tenho, colicionado de novinha Ela fica jogando em la cara e vai ver pano a funk Desce, desce, clica, batendo forte na pica Eu tenho a certeza que ela vem, eu tenho a certeza que ela vai deixar Deixa barulhar, deixa de sapar, deixa de encostar, deixa de sapar Eu tenho a certeza que ela vem, eu tenho a certeza que ela vai deixar Deixa barulhar, deixa de sapar, deixa de encostar, deixa de sapar A qualidade, você não copia Deixa de gostar, deixa de sambar Eu tenho certeza que ela vai deixar Deixa barulhada, deixa de sambar Deixa de gostar, deixa de sambar De sambar, de sambar, de sambar Deixa barulhada, deixa de sambar Deixa de gostar, deixa de sambar Eu tenho certeza que ela vai deixar Toma, 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 toma Toma, toma, sucadão, porradão Toma, 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 sucadão Bad J Eloir Dias Eu ponto, 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 estilo de água de coco Dá um corte no meu copo E vindo rapidão Eu ponto, 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 ponto Estilo de água de coco Dá um corte no meu copo E vindo rapidão Eu ponto, 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 ponto Toma, toma, sucadão Toma, toma, sucadão E vindo rapidão Ponto, 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 ponto Eloir Dias Paint Designer EJ Dudu Vieira De Itajaí, Santa Catarina Pese, pese, pese Quero ver Ela tá dançando Ele tá dançando Ela tá dançando Ele tá dançando Se ela tá dançando No embado do meu som Ritmo envolvente Quando toca geral sente o tamborzão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo Até o chão Até o chão Até o chão Tamborzão rolando o troco E as minas vão descendo Até o chão Ao som do tamborzão Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Vou pro baile Vou zoar Quando toca um funk As minas botam pra quebrar Na boate DJ vai tocar Ao som do coringa Ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer Quando salta o tamborzão Com a mão no joelho Olhando pro lado Descendo até o chão Mulherada adora curtir Elas sabem seduzir Colora moreno Mulata roxa Eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Vou desafiar você Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ Sou... Tudo Vieira DJ Oficial Fluxo Produções Cura do elétrico Tamborzão Você diz que é bora Então vai Então vai Então vai Provoquendo é a merda Então desce Então desce Se é alguém que a rainha Ela trova comigo Já provoquei top Também tem estilo Quando empina Chen Tchau Tchau E eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho Só tu se envolver, que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho É o fim de Pugano, o bandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Esse novinha com amor no fim Devagarinho, 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 devagarinho Esse novinha com amor Devagarinho, 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 devagarinho Esse novinha com amor Atenção, atenção, mulher, essa aqui é pra tu Que não é desesperado e vai te pagar Não tem nenhum paciente, não tem nenhum segredo É só descer devagarinho, com amor no joelho Mais, mais devagarinho, com amor no joelho O que que a droga começou, com ela é pra ti? O que a droga começou a seduzir? Fluxo raduzões Tô vindo da supa, curti o baile da serra Eu e a Rai Laís, os cara diz, mas quem me dera E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela e no borro das pedras Só famoso mete forte DJ Matheus SC DJ Matheus SC Brinca de produzir Foda com ladrão Foda com ladrão Você é muito cara de pau Me pedi pra ficar comigo aqui Mas eu logo te mando a real Ficar comigo não é tão fácil assim Então repara Quando eu dançar vou jogar bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó barrada Uma sentadinha você vai se apaixonar Então repara Quando eu dançar vou jogar bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó barrada Uma sentadinha você vai se apaixonar Exclusividade tem nome Baton 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 Matheus SC Você joga sujo E eu fico maluco Então fica de quatro Quatro ao chão Desculpa eu nem me apresentar Prazer que os malvodão Não sou muito de falar Porque fazer que é bom Se tá querendo jogar Bora na pretensão Tá você? Bora pra é Bumbum pra cá Fumaça pro ar Botiça De copão na mão Bumbum pra cá Fumaça pro ar Botiça De copão na mão Bumbum pra cá Bumbum pra cá Fumaça pro ar Botiça De copão na mão Bumbum pra cá Fumaça pro ar Botiça De copão na mão Bumbum pra cá 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 Sem muito assunto O Henrique vai dizer Sem muito assunto O Henrique vai dizer Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Sem muito assunto O Henrique vai dizer Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Mixagem e produção By AJ Mateus SC Com um jeito diferente de fazer remix Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues A gente vai ter uma música Advoz dozinho Oi, Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu passo Rodinho Cair em qualquer papinho Então deslizar Deslizar Vem jogando esse bumbum Prepara Pode ir pra Vai ser só colocado Então deslizar Deslizar Vem jogando esse bumbum Prepara Pode ir pra Vai ser só colocado Então deslizar Deslizar Vem jogando esse bumbum Pode parar Pode ir pra Vai ser só colocado Então deslizar Deslizar Vem jogando esse bumbum Pode parar Pode ir pra Vai ser só colocado Vai ser só colocado Mas só o Léo Do 17 do processo com a mulherada Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues Menina tá louca Quer quebrar minha cama Essa cara de Patrícia Engana tua fama De periculosa Cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona Vai no chão doidona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues Schaefer Designer Sota essa porra, vai! Sota essa porra, vai! arra de rabitão o Com a tampão no chão Ai, caralho, que rabitão Bate, bate, batezinho, tremendo Bate, batezinho, tremendo Bate, batezinho, tremendo Bate, batezinho, tremendo Bate e bate. Neste, pega, qualidade e perfeição Só não copiar é o chagurá Fui venta de sair sexta Acabei faltando tramp Chei de contas na minha vida Iapiraien me chamando O patrão mandou recado Disse que é jusca a causa Tô causando o mesmo chefe Loque nem a ir pra nada Tô causando o mesmo chão Loque nem a ir pra nada Como que eu tô tranquilão Loque nem a ir pra nada Qualidade e elegância tem nome Diguinho O terror dos mega funk, mão de ouro, nem tenta copiar O terror dos mega funk, mão de ouro, nem tenta copiar O terror dos mega funk, mão de ouro, nem tenta copiar O terror dos mega funk, mão de ouro, nem tenta copiar O terror dos mega funk, mão de ouro, nem tenta copiar O terror dos mega funk, mão de ouro, nem tenta copiar O terror dos mega funk, mão de ouro, nem tenta copiar I THINK I've owned it, or they don't know I THINK I'm creative for it, but they don't know I THINK I'VE GOT IT, but they don't know I THINK I'M creative for it, but they don't know No, 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 no Bom, 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 bom. No, 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 no Tchau, tchau. 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 Meninas, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O mais querido de SC Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Apenas siga o fluxo E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Que saudade de você Saudade de te comer A qualidade que você respeita Gosta de ladrão Gosta de ladrão É que ela viu Marcos Vinícius De pé se deu condição Pra jogar o bundão Pra dar sentadão E ela quer sentar Quer surtar O Marcos Vinícius Porque ele tá de água E ela quer sentar E ela quer sentar E ela quer sentar E ela quer sentar Vamos, dale Já pagaram sim Já pagaram sim O Marcos Vinícius Fluxo Produções Fluxo Produções Fui Obrigado.